Olha, gente, as polícias civil e federal estão nas ruas cumprindo mandados contra suspeitos de participarem de atos de vandalismo cometidos na capital federal no dia 12, no último dia 12. O Yuri Ascar está ao vivo agora e traz mais informações sobre essa operação que está acontecendo agora, né, Yuri? Bom dia pra você. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. É uma operação que vai cumprir, ou já está cumprindo, na verdade, 32 mandados de busca e apreensão e de prisão de suspeitos de participação nesses atos de vandalismo no último dia 12 e também uma tentativa de invasão da sede da Polícia Federal ali na Asa Norte. A gente lembra, né, daquelas cenas de vandalismo. Então, foi feito um trabalho de inteligência buscando identificar cada pessoa e responsabilizar cada um pelos atos que foram realizados naquele dia. É uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil do DF. Esses 32 mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. E já há muita movimentação nas ruas, não só do Distrito Federal, porque esses mandados de busca e apreensão e de prisão também estão sendo cumpridos nos estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. E nós já temos a informação de pelo menos três presos já nessa manhã. Quilo Damião, Atila Melo e João Pires Santana são os três primeiros presos nessa operação conjunta da Polícia Civil do DF e da Polícia Federal de identificação e prisão dos envolvidos nesses atos de vandalismo no último dia 12 de dezembro aqui na capital da República. Neila. Obrigada, Yuri. Se você quiser acompanhar mais detalhes, você pode ler uma matéria que tem lá no nosso portal da Record, o R7. Lá tem todas as informações. E essa operação, Nero, ainda está em andamento. Então, mais detalhes ao longo da nossa programação, nos nossos jornais. A gente tem o balanço geral às 11h50 e segue ao longo do dia até o final da noite. Então, assim que chegarem novas informações sobre essa operação, você vai ficar sabendo, acompanhando a gente aqui, tanto pelo R7 como pela Record TV Brasília, que está cada vez mais perto de você, fácil, fácil de ficar inteirado dos assuntos.